Confira esta opção de investimento em Pio, Nísia Floresta. Área para venda com 80 mil metros quadrados. Localizada em Pio, pertinho da Praia de Cotovil e a menos de 15 minutos de distância de Ponta Negra. Esta área já possui um projeto aprovado, área totalmente murada com obras em andamento. E ainda possui projeto para implementar um belíssimo condomínio residencial horizontal. Uma maravilha! Área cercada de natureza, com obras em andamento. Projeto aprovado, ótimas opções de lazer na região. Comissores, pesca, opções de restaurantes e alta gastronomia também. Praias, rios e lagoas. E muita natureza você encontra aqui. Entre em contato e tire as suas dúvidas. Marque sua visita e venha conhecer este projeto. Lugar maravilhoso, ao lado das mais belas praias do Rio Grande do Norte, como as Praias de Pio e Praia de Cotovil. Muita natureza, rios e praias da região para oferecer as melhores opções de lazer e gastronomia para você. Confira e venha conhecer mais esta ótima opção de investimento em Pio.